Eu sou devedor à terra, a terra me está devendo. Eu sou devedor à terra. A terra me está devendo, a terra me paga, minha vida. Eu sou devedor à terra, a terra me paga, minha vida. Eu sou devedor à terra, a terra me paga. Eu sou devedor à terra, a terra me paga, minha vida. Eu sou devedor à terra, a terra me paga. Eu sou devedor à terra, a terra me paga. Eu sou devedor à terra, a terra me paga. Eu sou devedor à terra, a terra me paga. Eu sou devedor à terra, a terra me paga. Obrigada. 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 Obrigada.